E aí meus amigos, Leps aqui e Monster Hunter Now, o Pokémon GO de Monster Hunter está muito perto do seu lançamento. Hoje já rolou um showcase do game com muitas novidades e eu vou trazer para vocês aqui de forma resumida tudo o que foi falado e tudo o que você precisa saber antes do lançamento, bem como a data de lançamento que é algo que muitos de vocês devem estar querendo saber, beleza? Mas antes, eu gostaria muito que você deixasse um comentário falando se é o seu primeiro contato com a franquia Monster Hunter. Se você já jogou outros jogos da franquia e se quiser deixar também, pode falar quando você começou. Mas o meu interesse é saber quem esse jogo está atraindo, se está atraindo os jogadores que já conhecem ou também se está atraindo outras pessoas que nunca tiveram contato. Você que não sabe nada sobre o Monster Hunter Now, ele é uma espécie de Pokémon GO, só que agora é de Monster Hunter. Está sendo feito pela Niantic, que é a mesma empresa que fez o Pokémon GO, em parceria com a Capcom, que é dona dos direitos autorais de Monster Hunter. O jogo está se baseando em Monster Hunter World, que é um jogo que foi lançado para PC, PS4, Xbox One. Está disponível também no PS5, Xbox Series S e X. Basicamente, o estilo gráfico dele e os monstros que vão estar inicialmente, que eu vou falar daqui a pouquinho, estão todos ali no catálogo de monstros do Monster Hunter World, assim como o aspecto visual também é inspirado no Monster Hunter World. No Monster Hunter Now, você vai pegar o seu celular, vai sair pelo mundo, vai encontrar criaturas, você vai poder enfrentar esses monstros no mundo real, assim como lá no Pokémon GO. Aqui você vai encontrar esses monstros, você vai encontrar também materiais, minérios e outras coisas para coletar. Com o material dos monstros que você derrota, você consegue fazer equipamentos, consegue fazer armas, melhorar o seu personagem, personalizar o seu personagem, que é um aspecto muito legal dos jogos Monster Hunter. O jogo não foi feito às pressas, ele teve 4 anos de desenvolvimento, o que é muito positivo. E eles pensaram no game de forma que todos consigam jogar, desde celulares de entrada até os topos de linha. Então, vai ter 4 configurações gráficas para você ajustar, desde a configuração mais básica, que inclusive vai ter economia de bateria, mas eles dizem que ainda vai rodar de forma suave, até o modo mais avançado, que vai rodar muito bem nos celulares topo de linha, do qual eles até compararam, digamos assim, o aspecto visual com o aspecto que a gente tem nos consoles. Foi um dos focos grandes deles conseguirem um gráfico mais realista, que inclusive se compara ao gráfico dos consoles nos celulares topo de linha, segundo os desenvolvedores. E eu tenho gostado muito do visual que eu vi até o momento também. Os jogos mais recentes da franquia são Monster Hunter Rise Sunbreak e Monster Hunter World Iceborne. Vou deixar o link deles aí na descrição, caso você tenha curiosidade de comprar e conhecer esses jogos, eu recomendo. São facilmente um dos melhores jogos que eu joguei desde a geração passada. extremamente divertidos, eu tenho certeza que você vai curtir também. Durante o showcase tivemos também os monstros revelados. Eles disseram ainda que teremos subespécies desses monstros, ok? Não revelaram quais ainda, mas sabemos que vai ter um roadmap, vai ter atualizações. Eles vão falar sobre isso no futuro, fizeram um certo mistério nesse ponto, para que as pessoas sigam interessadas no game pelas novidades também. E podem ficar tranquilos que todas as novidades que saírem eu vou cobrir aqui no canal. O gameplay vai ser baseado em toques e deslizes na tela. Com uma mão você vai segurar o celular, com a outra você vai tocando para fazer os combos, ou pressionando por um tempo, quando tiver charge ou algo do tipo. Desliza na tela também, com algumas mecânicas de armas e mesmo para fazer esquivas dos monstros. De forma que o gameplay seja bem prático e mesmo pessoas que nunca jogaram nada de Monster Hunter vão conseguir desenrolar. Outro aspecto que muda aqui é o tempo de caça. Nos jogos principais a gente tem tempos que variam de 0 a 50 minutos, dependendo da dificuldade do monstro, tá bom? Mas geralmente quando você domina o jogo, você faz batalhas ali entre 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Depende muito da habilidade, da preparação do jogador, da build. O tempo de caça aqui vai ser de 75 segundos. Eles disseram ter testado caçadas com um tempo maior. E depois de vários testes, chegaram neste tempo que parece muito bom para a proposta mobile. Para você não prender demais as pessoas em um ambiente, por exemplo, se a pessoa está jogando em um local ensolarado, no calor escaldante, ela não precisa ficar ali por muito tempo. Rapidinho ela caça e já segue seu caminho. O que vocês acharam desse tempo de caça? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E também queria saber se vocês estão curtindo o conteúdo até aqui. Se estiver curtindo, não esquece de deixar um like, você me ajuda muito e ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. E para não perder nenhuma novidade de Monster Hunter Now, já fica o convite para se inscrever no canal, ativa o sininho também. Eu vou cobrir tudo do game. E uma pergunta que muitos de vocês devem ter é sobre as armas. Mas teremos todas elas no lançamento? Por enquanto não. No lançamento teremos 6 armas, ok? Espada escudo, espadão, espada longa, martelo, arco e fuzil arco leve. Mas eu diria que eles não quiseram disponibilizar todas as armas no lançamento, de forma que tenham updates relevantes ao longo do tempo, mantendo assim a comunidade engajada, trazendo novos monstros, novas armas. E no decorrer do tempo, então, eu imagino que veremos aí todas as armas disponíveis em Monster Hunter Now. As paintballs estão de volta. Os caçadores veteranos conhecem esse elemento. Basicamente, você joga no monstro. Com isso, você consegue rastreá-lo. E aqui no Monster Hunter Now, basicamente, você rastreando um monstro, você pode enfrentá-lo na sua casa posteriormente. O que vai ser muito útil, resta saber quantas paintballs a gente vai receber por dia, se vão envolver algum mecanismo de microtransação para você comprar isso aqui. Isso ainda não está muito claro. O jogo vai ter multiplayer? Sim, como os outros jogos da franquia Monster Hunter, ele suporta até 4 pessoas jogando juntas, e você vai poder jogar com outras pessoas que estejam nas suas proximidades, em um raio de 200 metros, tá? Por enquanto, nada foi dito sobre jogar com pessoas que estão em outros países, em outros estados ou distantes. O foco deles realmente está sendo em jogar com pessoas que estão próximas de você, ok? O que eu, particularmente, acho uma ideia interessante para a proposta do jogo. E falando em multiplayer, temos o nosso grupo de Discord aqui do canal. Caso você queira se juntar para trocar ideias, pedir algumas dicas e saber mais sobre o jogo, já fica o convite e o link do Discord vai estar aí na descrição. Além dos monstros citados, teremos monstros originais e também dragões anciãos? A resposta é sim para ambos, tá? Eles fizeram um certo mistério aqui, mas deixaram no ar que sim, vão criar monstros originais nunca vistos na série para este jogo. E a questão dos dragões anciões, eles vão vir posteriormente de uma forma especial. e eles estão trabalhando de forma cooperativa com a Capcom para que eles realmente tenham uma experiência de gameplay diferente dos demais monstros e passem aquela aura de um monstro especial assim como eles têm nos jogos da franquia principal. E entrando na reta final do vídeo, você vai ter a opção de tirar fotos com os monstros no mundo real, o que é uma funcionalidade muito legal e já vai estar disponível desde o lançamento. e o lançamento do jogo vai acontecer no dia 14 de setembro de 2023, já está muito próximo. Eles já abriram o pré-registro, então se você entrar aí na Google Store e na Apple Store, você já vai encontrar o Monster Hunter Now e a opção de se registrar no dia do lançamento. Se você já fez o pré-registro, o jogo vai ser baixado de forma automática e se eles alcançarem as métricas que eles estão comentando lá, vão dar vários brindes para as pessoas que fizeram o pré-registro, tá? Então já corre aí na Google Store e na Apple Store e já faz também. E aí pessoal, curtiram as informações? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do que foi anunciado, se sentiram falta de alguma coisa e como está o nível de hype para o game, né? Se você se enxerga jogando e se divertindo com a proposta desse jogo, eu quero muito saber o feedback de vocês. Caso você queira apoiar o canal, você pode se tornar um membro. Eu agradeço demais, ajuda muito. O seu nome vai estar aí nos créditos. Você pode utilizar o meu link de afiliado aqui também na descrição. Isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Não esqueçam de ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!